O ex-presidiário Orleando da Silva voltou para a cadeia depois de agredir a mãe de 62 anos. Foram os vizinhos quem socorreram a mulher. A irmã do acusado conta que ele é usuário de drogas e além de roubar a mãe para manter o vício, numa das vezes que estava drogado, chegou a jogar álcool nela e ameaçou até a fogo. Orleando vai ser levado para a cadeia pública.